A CIDADE NO BRASIL 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 NA VERDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado Aleluia Você entendeu, irmão? O negócio aqui é pra alinhar você na terra pra você levantar essa bandeira pra você colocar essa pedra que é Jesus na sua vida você levantar ele na sua vida e falar até aqui até aqui o Senhor me ajudou mas quando você levantar essa bandeira, irmão você vai olhar pra todas as situações e você vai olhar, sabe por quê? Porque quando eu li essa palavra eu falei assim, o que que eu posso fazer? Então, irmão, eu não saí que nem louco, não mas tudo que vinha na minha mão que eu falava, pô, isso aqui eu posso fazer então eu vou fazer isso aqui eu posso falar então eu vou falar isso aqui eu posso... A pessoa pode falar, irmão, você vai abrir então eu posso fazer então tá lá nas minhas condições eu vou fazer Irmão, o que tá nas suas condições Deus não vai fazer é você que vai fazer e se você não fizer você vai estar errado você pode colocar um testemunho de agradecimento você pode contar aqui que nem a irmã Neide colocou, irmão que tremendo ela tava buscando ela tava igual o Jó eu até fui abrir lá, irmão eu até fui abrir lá em Jó 42 uns versículos antes que quando os amigos de Jó foram buscar pecado sabe por quê, irmão? porque Jó tava passando por uma aflição tão grande um angústio, uma perseguição perca tão grande na vida dela dele que eles foram lá, né porque você tá em pecado você tá errando aí não é possível eu não vou abrir lá, irmão pra ganhar tempo e o que que aconteceu, irmão? Deus se irou contra os amigos de Jó e foi lá diretamente falar com os caras falaram assim, ó volta lá sete carneiros levanta lá o sacrifício e pede porque eu sei quem é Jó e Jó vai interceder por vós eles entenderam voltaram obedeceram e Jó foi lá e fez a parte dele o que que eu quero falar com isso, irmão? não importa as percas não importa as percas que você teve você não pode ficar abalado, irmão você pode se abalar mas não pode permanecer abalado Deus está falando que tem pessoas aqui, irmão que tá passando por outra a irmã Neide ela se abalou mas ela não se permaneceu abalada não foi isso, irmã Neide? ela permaneceu foi firme na rocha, irmão ei, a rocha é o Senhor e o Senhor está falando que Ele vai te dar vitória essa palavra o Senhor está falando nesta tarde, amado que nessa situação por mais que você possa pensar eu estou perdendo mas você pode fazer algo então faz ela podia fazer algo pela sobrinha dela ela sabia que havia uma necessidade de arrancar da mão do diabo porque ela já estava na caminhada mas, irmão ela estava com uma sentença de módulos, irmão de câncer e ela estava aí nós sabemos que isso já era morte e ela buscou primeiro pela vida da sobrinha, irmão foi isso, irmã Neide? irmão, aquilo que você pode fazer o bem que você pode fazer faça lê o 7 aí o versículo 7 glória a Deus aleluia meu Deus está tremendo eu fico imaginando o Senhor pode ler aí Augusto sujeitai-vos pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós irmão, não é você que vai ter que fugir, irmão para com isso chega disso você não vai ter que ficar fugindo o Senhor está falando que é para você se sujeitar a Deus primeiro, irmão sujeitar a Deus, irmão é você estar debaixo da obediência do Senhor é você falar Senhor agora até aqui eu fiz algumas coisas do meu jeito e o diabo está brincando com a minha cara ele está fazendo aleluia o casal na minha casa na minha família nos meus projetos nos meus sonhos mas eu vou me sujeitar primeiramente ao Senhor sujeita primeiramente ao Senhor, irmão que o diabo ele vai ter que partir em retirada o Senhor está falando para você fazer primeiro é para o Senhor está debaixo da obediência do Senhor para que ele possa entrar para que ele possa fazer Augusto esse mover que foi ontem na vida do jovem não pode ficar só eternizado lá não você não pode se eternizar só nessa noite não, irmão você não pode eternizar só os cultos de sábado aqui não é por isso que eu falo irmão para você viver uma vida com Deus vai ser que ser todo dia e esse bem que você pode fazer irmão eu coloquei aqui um testemunho mas ele vai se encaixar em várias coisas em vários momentos em várias áreas da tua vida o que o Senhor tem mandado você fazer e você não tem feito o diabo está achando espaço o diabo tentou achar espaço na vida de Jó usando os amigos dele ele falando assim o cara está em pecado está em erro vamos lá o que você tanto mal assim vem na sua vida tem vezes que tem pessoas que olham assim e falam por que tanta situação irmão é por que pra que é pra que o nome do Senhor venha ser glorificado é para que o nome do Senhor venha ser exaltado mas aí irmão o caminho que você tem que trilhar e o seu passo o seu pé não pode ser desviado deste caminho amado sujeitados pois a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós é o diabo que tem que fugir e quando eu falo diabo todas as situações tem vezes que o diabo ele se manifesta numa situação financeira e nós sabemos que Deus ele está no controle de tudo mas quando nós estamos com o nosso pezinho fora daquilo que Deus quer irmão o diabo tem legalidade na nossa vida para de dar legalidade irmão Deus ele levantou essa campanha eu não sei aleluia Jesus o que você tem passado porque irmão eu ponho no altar eu apresento Deus ele tinha me dado algo assim que eu estou orando ainda para me entregar não é fácil assim começou a campanha já tem vinte e poucos dias eu estou orando ainda eu falei Senhor toma a direção que eu tenho que entregar até o fim dessa campanha eu vou entregar então é assim é sujeitar a Deus irmão sujeitar a Deus e esperar o momento certo Deus está falando que tem hora que você quer falar irmão a sua vontade o seu eu quer falar mas o Senhor fala que é para você calar é para você calar e colocar no altar amado é para você entregar primeiramente para Deus é primeiramente para Deus irmãos e muitas das vezes nós estamos entregando ao nosso tempo a nossa casa a nossa adoração primeiramente para outras coisas para outras coisas amado eu não sei quem estava aqui quem estava aqui sábado quem não estava aqui sábado passado levanta a mão aí quem não estava sábado passado nós estávamos falando aqui do livro de Ana né Ana irmão meu Deus e eu vou ler aqui em Ana aqui em 1 Samuel capítulo 2 quero que você abra sua bíblia lá 1 Samuel capítulo 2 eu quero que você entenda amado que eu vou ser bem rápido presbítero não me deu o horário mas eu cadê ele até que horas aí presbítero quero chamar o presbítero para vir aqui na frente também que eu não sei porque ele abandonou o lugar dele aqui só porque está dirigindo o culto o cara já foi lá para fora vem aqui irmão senta aqui liga aqui que eu quero você aqui na frente Deus ele te chamou um mistério diferente e você tem que ficar só debaixo da ordenança pode, pode, tá pode, não ouviu não irmão que eu quero você daqui a pouco louvando o louvor aleluia vou ser bem breve eu quero que você entenda irmão nós vemos aqui no livro de 1 Samuel 1 capítulo 1 e nós vimos aqui a história de Ana só vou dar uma pincelada rapidamente aqui irmão para você entender Ana ela estava precisando de um milagre não estava? quantos aqui irmãos estão precisando de um milagre irmão? nós vemos aqui que Deus é um Deus que cura mas ele faz irmão no tempo dele não adianta você querer passar o processo irmão ou você querer cortar caminho não adianta irmão é você obedecer ao Senhor muitas das vezes quando nós estamos passando pelo processo não é assim pastora? nós queremos falar Senhor por que tantas coisas? deixa eu te falar algo no sábado quando a gente saiu daqui irmão nós fomos fazer uma visita ainda ali e depois daquela visita nós fomos levar a missionária e depois daquela visita irmão sabe onde nós fomos parar? no hospital com a nossa pequena ela não estava legal irmão um choro uma dor lá tudo ela não estava bem nós fomos parar lá aí você fala bem assim irmão vocês estavam dentro da igreja que situação? irmão aquilo que é pra você passar você vai ter que passar não é o porquê é o pra quê irmão é pra alinhar a sua vida é pra você saber que Deus ele guarda porque ela está ali irmão e está bem hoje mas nós tivemos que ir lá e eu vou te falar irmão pensa que ela passou no México e o México deu um diagnóstico não deu não não deu diagnóstico nenhum pelo contrário nós ficamos muitas horas ali saímos de lá que ela tomou só uma uma injeção lá pra vômito e ficou por isso mesmo viemos pra casa ela ficou bem mais ou menos outro dia estava ruim e no domingo nós fomos de novo pro hospital só que aí eu falei senhor peraí nós estamos indo de novo pai prepara lá a equipe porque nós sabemos que Deus ele deixou os médicos aqui também pra isso irmão e se o senhor tiver que passar lá pai o senhor vai preparar o médico diferente eu quero que o senhor haja diferente e nós queremos saber porque nós somos profetas irmão nós somos provados também eu quero que você me mostre a Bíblia quem não foi provado amado e é dessa maneira nós fizemos a obra o inimigo se levanta e ele vai se levantar irmão pra destabilizar eu acabei de falar irmão pra destabilizar você se ele levantasse todos os meus maus velhos é mais fácil ele pode me falar o Vitor o que você está sentindo uma dor de cabeça papai opa peraí é tal situação o que você está sentindo estou com dor nas costas toma ali um dor flex vai fazer alguma coisa aí levanta na vida da Ayla que não pode falar nada três meses e ela passando mal e gemendo vocês não conhecem vocês não convivem muito bem só aqui no culto mas ela é uma criança isona ela brinca com ela ela dá risada ela fica agitando com você e é muito gostoso falar com ela e ela ficou amuada não sabe ela estava até mais ou menos mas ela ficou amuada ficou e vomitava não mamava e aquela situaçãozinha e nós fomos lá no médico vamos lá né irmão no médico vamos lá e o médico não deu diagnóstico nenhum no domingo nós retornamos lá de novo só que aí irmão quando chegou lá era o mesmo médico e aí a enfermeira a enfermeira falou você pode passar com o mesmo médico aí a graça olha e vê assim e agora? nós oramos aí pra Deus preparar aí ela falou não eu entendi porque não é pra passar aqui vamos lá no menino Jesus aí eu falei menino Jesus né a gente já tinha precisado em casa mas era lá eu nem sei onde que é o lugar lá irmão era lá pra frente lá lá perto da Paulista lá eu falei então vamos lá né vamos lá saímos nós lá fomos lá irmão que que é isso quando chegou lá a menina entrou aí eu cheguei lá quando a gente chegou no canjo de fotor irmão tinha mais ou menos umas 40 crianças na nossa frente nós chegamos lá no menino Jesus tinha 6 aí eu falei já vi em Deus um negócio era mais longe não era irmão irmão mas quem Deus falou que a sua vitória é algo que você tem que tomar posse tem que estar ao seu ao seu alcance do seu jeito entenda algo irmão tem coisas que Deus vai fazer irmão eu tô dando o testemunho da minha filha aleluia Jesus pra você entender quando nós chegamos lá ela fez uma bateria de exame fez um monte de coisa e aí eu falei assim já vi a mão do senhor o cara não pediu nada o cara não pediu um exame de sangue não pediu de urina não pediu nada lá ele fez tudo eu falei eu quero saber você tem que saber irmão por que você tá lutando você não pode chegar num campo de batalha e lutar cego irmão sem saber eu vou orar pelo que? eu tô orando pela vida dela mas aí é o que? é uma dor de cabeça? é um morso? alguma coisa no organismo eu não sei irmão e ali constrou que era só uma virosezinha que tinha pego e aí a médica só deu um remedinho e nós voltamos é lógico que antes disso ela falou se for algo mais grave que a minha esposa deixou ela chegar a mim ela vai ter que ficar internada mas não passou disso irmão glória a Deus não se limite irmão a fazer as coisas até na hora de você levar o seu filho no médico você tem que ter direção de Deus não é em qualquer lugar que eu quero dizer isso não é em qualquer pessoa que tem que estabilizar não é em qualquer coisa que tem que estabilizar a sua vida nós saímos de um culto irmão já vimos passar por isso ela estava bem aqui não estava passora? estava bem ela estava em casa ela tinha dado uma medicaçãozinha básica lá que eu não vou ficar medicando ela porque eu não sou médico então vou ficar medicando ela ela ficou até bem mas aí irmão quando chegou no sábado aqui teve um culto e aí quando a gente chegou em casa ela ficou ruim fizemos a visita lá tudo bem levamos a missionária voltando quando chegamos em casa ela ficou ruim eu entendi isso aí que é alguma coisa que a gente tem que passar tem coisa que você está passando irmão que você vai ter que passar não tem como outra pessoa passar é diferente o posto está sendo diferente amado Ana ela estava por uma situação irmão graças a Deus já terminei aqui a minha pequena está lá fora todos os meus filhos estão aqui só está faltando o Esdras hoje mas está trabalhando graças a Deus a Tata estava uns dias sem um escudo sem vir veio aqui e se entregou no altar o que eu quero dizer com isso irmão se entrega no altar hoje se entrega no altar e você vai ver o que Deus vai fazer irmão eu estou vivendo isso aqui o que eu queria dizer para você irmão que eu não sei quando eu sair daqui o que vai acontecer só que eu sei que quem vai estar na frente irmão é Deus é o seu Deus é o Senhor que vai estar na frente da situação se Deus vai te levar para você ter passado algum processo num hospital amado que nem a irmã passou aleluia Jesus que ela foi lá fez uns exames ela fez uns exames mas ela não teve que passar por nenhuma cirurgia eu tenho o meu processo irmão que se eu tiver que passar eu vou ter que passar eu vou passar a glória a Deus Fernando passou o processo dele o homem diagnosticou ele e falou assim na sua função você não pode voltar mais não foi isso Fernando? ele é metalúrgico irmão e ele pelo transplante de rim que ele teve que ele fez ele falou que na função dele ele não poderia voltar mais trabalhar mais e você trabalha onde Fernando? Glória a Deus você entendeu irmão? Deus ele trabalha na contramão ele já que nós somos diferentes do homem só que quem dá a última palavra tem que ser Deus irmão o que eu quero dizer hoje irmão para você para de ficar olhando para quem está te machucando para de ficar olhando irmão porque quando nós saímos aqui no saldo machucou doeu fizemos a obra doeu mas nós já entendemos nós não ficamos ali doeu senhor estava na tua casa não vamos lá vamos lá fazer vamos lá para passar vamos irmão nós não medimos cansados estou falando isso para os jovens vocês passaram a noite com Deus você não chega em casa não venha se explostar ou venha ficar cansado morrendo se tiver algo para fazer se chega lá sua mãe e fala assim vamos na casa de fulano ainda você fala tá bom mãe eu vou se você Deus abençoe vamos fazer uma janta ainda vamos fazer vamos eu vou irmão você vai ter que ter disposição na casa do senhor fazer a obra do senhor irmão ela não vai deixar você cansada ela vai deixar você mais para cima ainda eu tinha sido assim comigo eu estava fazendo a correria ontem e aí quando eu cheguei lá na cadeia Elisandra aí já estava com dois sacão de cimento lá no chão lá e tinha que tirar era ela e a Tamara aí o Vitor foi pegar lá ele não olhou quantos quilos ele levantou lá e eu falei não peraí eu vou pegar ela ô Dinara mas e suas costas não esqueita não dividindo aqui é 25 quilos para cada um então tá bom pegamos e levamos e a Grazi lá e eu para lá e para cá só de bermuda e eu nem que toquei de pôr uma calça a gente fica tomando tanta posse assim das coisas aí quando foi no outro dia eu falei peraí ainda tem um negocinho aí em você aí eu vi um músculo doendo eu falei meu Deus esqueci a Grazi ainda falou põe uma calça eu falei eu esqueci que eu tenho probleminha na coluna aqui a hernia aqui tá aqui ainda né irmão irmão eu tô falando pra você que como você está fazendo a obra do Senhor irmão Deus ele guarda não importa qual é o seu problema é pra você fazer irmão faz faz amado se Deus tá falando pra você fazer faz se Deus tá tocando no seu coração pra você fazer algo aí irmão é bom você fazer é o que eu tenho pra falar pra você hoje por que eu tô falando isso irmão porque enquanto Penina aleluia estava atacando Ana perseguindo Ana dentro da casa irmão que era a segunda esposa de Eucana Eucana fazia o que irmão quando ia entregar cá anualmente anualmente irmão eles subiam até a cidade para entregar o local aos sacerdotes entregar o local ao Senhor as ofertas de tudo aquilo que eles produziam o ano inteiro e quando chegava lá ele entregava uma porção dobrada pela vida de Ana porque Ana queria ter filhos e Ana chorava e era perseguida e ela não falava com Penina ela não não atribuía na mesma porção com Penina irmão se você está sendo perseguido se você está sendo afrontado continua fazendo Eucana fez a parte dele irmão ela falou assim tá nas minhas condições entregar a porção dobrada pela minha esposa para que ela possa receber a vitória eu vou entregar e assim Ocana fez e Penina fazia o que irmão? só perseguindo ela fazendo Ana chorar todo dia todo dia porque ela tinha filhos e Ana não ela tinha filhos e Ana não irmão eu estou falando aqui de filho mas quantas das vezes nós estamos na nossa casa e falam assim fulano tem um serviço e eu não porque que fulano está assim tão bem tão próspero e eu não Deus está falando que para de ficar olhando primeiramente para essa situação e entrega no altar porque Ana quando ela começou a entregar no altar que ela entendeu que era no altar que ela ia ter resposta que era no altar que ia vir aleluia a Jesus o bradar de Deus Deus bradou irmão e ela recebeu agora eu quero que você compartilhe comigo irmão aqui em 1 Samuel 2 que diz assim a oração de louvor de Ana eu vou ler aqui para ganhar tempo vou ser breve eu preciso que esse negócio ainda vai esticar um pouco mais ainda a oração de Ana então Ana proferiu esta oração ao meu coração exalta no Senhor por causa do que ele fez eu ando de cabeça erguida e a minha boca se escancara de rir dos meus inimigos pois me alegro na tua salvação não há ninguém santo como o Senhor não existe outro além de ti não há rocha alguma como nosso Deus irmão não há rocha alguma como nosso Deus não há rocha alguma como nosso Deus ele irmão é que vai fazer você andar de cabeça erguida mas você fala ô Diáculo lá na minha casa está indo tudo bem irmão Deus está falando que tem situações que você tem andado de cabeça baixa e o Senhor está falando que ele vai encher tua boca de riso sabe o que é riso é alegria está faltando alegria na tua casa Thais mas Deus ele está falando que ele vai entrar mas como assim todo mundo trabalhando está todo mundo trabalhando mas Deus está falando que ele vai erguer a tua cabeça menina porque ele te chamou foi para uma obra grande e ele vai encher sua boca de alegria porque muitas das vezes nós demonstramos uma alegria que não existe mas quando Deus bradou na vida de Ana ela encheu a boca dela de alegria e a cabeça dela que antes andava cabisbaixo porque o processo era grande o processo era dolorido irmão porque ela pedia pelo milagre e ele não recebia Deus precisava levantar um sacerdote diferente lá no aleluia Jesus no templo ele e aleluia Jesus estavam lá irmão postados tinha os filhos deles na direção mas o negócio estava todo bagunçado o negócio estava todo bagunçado viu irmã estava tudo bagunçado mas aí o senhor levantou Samuel para poder aleluia Jesus colocar hoje naquele negócio Deus está levantando Samuel dentro da tua casa e o senhor está falando que você vai ter que herder a tua cabeça porque o senhor vai dar vitória nessa situação para Ana foi a geração de um filho para você vai ser o bradar de Deus naquela situação na tua casa aquela aleluia Jesus situação que você fala meu Deus nós temos tudo muitas das vezes é mais fácil você olhar para um e falar você está de cabisbaixo porque você não tem nada Ana não tinha nada irmão o senhor falava que Ana dava porção dobrada entregava por cada um dos filhos dela dele de Penina entregava por Penina pelos filhos por ele e porção dobrada por Ana ela tinha tudo mas faltava algo na vida dela para ela poder andar de cabeça erguida porque naquele tempo era vergonha no tempo de hoje irmão muitas das vezes tem algumas coisas que faz andar de cabeça erguida é um processo é uma enfermidade é uma perseguição no lar então irmão eu vou falar para você nessa tarde muitas das vezes eu sou infrustado você está lá buscando tantos anos você está entregando na faculdade ó senhor ó senhor ó porta de emprego queria tanto entrar naquela porta e do nada irmão vem um do lado aqui o cara está trabalhando na função que você queria ó você frustrado ó você de cabeça baixa de novo mas o senhor está falando que ele vai colocar risos aleluia Jesus na tua boca ele vai ter a tua cabeça porque você vai ter que andar com a cabeça erguida irmão porque Deus ele vai te honrar tá ouvindo você ali de vermelho o meu daltônico aleluia Deus está falando que ele vai erguer a sua cabeça tem situações que você tem entregado no altar do senhor eu quero mudança aqui Deus mas por que que não acontece eu tenho buscado eu tenho entregado no teu altar mas por que que não acontece Deus está falando que ele vai erguer ele vai colocar risos na tua boca mulher mas não é pra você aleluia Jesus atacar a penina vai ser para você glorificar o nome santo do senhor Deus vai entrar na tua casa e vai mudar a tua história para que eles venham saber que ele é Deus na tua vida esse Deus aleluia Jesus que você vai erguer e vai falar senhor até aqui em Ebenésia o senhor me ajudou porque o senhor me fez passar por este vale passar por este processo e o senhor me deu vitória e é pra erguer esse memorial viu você vai ter que testemunhar o que Deus vai fazer e você também Thais porque muitos aqui já entenderam mas é preciso é necessário não é porque tudo está bem lá que você vai falar bem assim está tudo bem todo mundo trabalha temos o nosso dinheiro mas Deus está falando que tem situações que deixaram você de cabeça baixa Deus está falando que ele vai erguer hoje em nome de Jesus irmão eu tentei sair dessa palavra já não consigo não consigo Deus ele manda ainda em outros lugares mas Deus vai falando aquilo que vem na tua mão faça faça aquela mulher ela reviveu uma perseguição dentro da própria casa pela rival dela assim a Bíblia vai nos dizer irmão eu queria muito ter tempo para ler tudo isso que eu estou falando mas você pode fazer isso na sua casa pegue essa palavra nós estamos com a palavra tema de 1 Samuel capítulo 7 12 nós vemos ele sempre do 1 ao 12 mas você pode meditar aqui na passagem de Samuel irmão lê ela em casa deixa Deus mover na tua vida deixa Deus falar contigo não memorize não fique só irmão nesse tempo aqui de sábado não não eternize só esse momento aqui irmão é para você levar para casa e fazer de uma maneira diferente os outros sábados todos tem sido diferentes esse sábado aqui Deus está trabalhando de uma maneira diferente irmão nós estamos sempre trabalhando dentro da mesma palavra a diaconisa ela aleluia Jesus pegou outros que culto tremendo irmão que culto tremendo que culto maravilhoso o culto que vai vir agora vai ser o culto da geração dos jovens irmão eu creio que Deus vai me mover de uma maneira grandiosa eu quero falar para você culto dos jovens assim como hoje é culto dos homens não estou fugindo aqui mas eu quero que você venha se você pode vir você venha por isso que Deus me deu a palavra de Tiago se você pode vir você venha aleluia eu estou sempre aqui sabe por quê? porque tem vezes que eu podia vir e eu não vim eu podia vir e não vim teve um dia que nós estamos num processo tão grande e aí pintou um churrasco bem no dia do culto lá do outro lado lá no Jardim Santo André aí a pessoa veio de lá ressuscitou lá e falou tem um churrasco aqui só que vai ser no sábado aí no sábado aí eu falei tem culto não mas vem aí que dá tempo de vocês ir aí eu pensei vai lá lá no Jardim Santo André aí eu falei não vai dar tempo não melhor nós ficar aqui com o nosso que Deus preparar para nós comer mesmo deixa o churrasco lá né aí deixa lá e o cabeça lá afinal é o culto irmão se você pode estar aqui irmão é o culto foi difícil irmão porque eu falei pô nos dias de hoje é um churrasco né é eu falei não primeiramente irmão ele está debaixo das ordenanças do senhor nós estamos aqui num propósito irmão nós tiramos algo da nossa vida durante 40 dias vai ser entregue em agosto dia 9 de agosto está sendo fácil pastor aqui para mim está sendo fácil não mas o senhor está falando que é para sacrificar não é assim tem que sacrificar a Deus está aqui hoje no culto aqui hoje mas ela falou quero ir ela falou quero ir hoje quero ir de novo ela está a segunda vez aqui não é isso ela está para ganhar neném já irmão ela ganha entre o dia 28 e o começo do mês não é isso nós estamos no dia 23 e ela podia estar aqui o que ela falou eu vou irmão o que você pode fazer você faz faça pelo amor de Deus irmão não deixe o diabo roubar a tua benção porque o diabo tentou roubar a benção de ano durante anos a bíblia não vai relatar mas vai falar que ela levou a oferta subiu com a família dela subiu naquele lugar irmão foi anos todo ano Ana ia e levava oferta ia entregava Eucana Penina atrás também e os filhos de Penina e elas iam lá e entregavam oferta profeta Eli Ofni e Finés também estavam lá que eram os filhos do Eli e estavam lá e pegavam irmão e os caras estavam fazendo tudo errado tudo errado irmão tem situações que está tudo errado sendo feito Deus quer te levantar como diferencial na sua casa Deus quer te levantar como diferente neste lugar irmão eu fosse você irmão eu estou aproveitando eu entendi eu demorei para entender isso porque eu gosto muito de culto nos alas e quando a gente vai em uma igreja grande a gente fica meio tímido fica meio uma coisa tão aqui irmão você sente tão à vontade que eu falo antigamente eu senti tão à vontade porque aqui é em casa e a casa do pai tem espaço para todo mundo o irmão Augusto chegou há pouco tempo e o cara já se sente à vontade Deus está só alinhando ele no altar para aquilo que Deus tem para fazer na vida dele mas ele está dando espaço irmão ele está dando lugar o que eu quero dizer irmão que eu creio que em breve aqui já está construído lá atrás em breve nós vamos estar com a casa pronta aqui a igreja pronta e aí Deus está te preparando aqui irmão para quando você estiver lá você ser ousado para alcançar outras vidas para você ter liberdade para você venha dar espaço ao Espírito Santo por isso que Deus está falando nessa mansidão no conto passado Deus foi um reteté danado começou aqui no começo mas irmão se Deus quer que você entenda assim na mansidão você vai entender esquece as perseguições Deus quer te erguer quer colocar um riso um sorriso na tua rosta muitas das vezes você tem colocado mas não tem sido verdadeiro porque as dores a mágoa a luta o irmão Augusto ele falou que tinha algo de 15 anos atrás que ele foi tratado eu passei uma época que eu passei mais ou menos uns 15 anos com meus irmãos que eu nem falava com eles direito e todo mundo aqui na região uns na Vila Formosa outros para cá outros para lá e nós daquela correria o diabo roubando o nosso tempo o nosso convívio porque você imagina nós somos nós somos ainda ninguém morreu ainda graças a Deus nós somos em 12 e você imagina quantos não tem por aí de sobrinho é um monte de é uma afiminha grande meu Deus do céu eu quero que você entenda irmão nada pode roubar do altar eu sei que você tem seus afazeres tem suas coisas eu sei que não tem sido fácil porque não tem sido fácil para mim eu contei um pouquinho da minha rotina de ontem para você entender eu tenho uma situação irmão estou esperando uma cirurgia desde 2017 fiz uma em 2014 fiz outra em 2016 e aí eu estava para fazer outra em 2017 e todas sabe o que Deus fez irmão? todas era para a cirurgia em si eu focava na cirurgia e Deus trabalhou foi no meio da minha parentela com essa cirurgia Deus trabalhou foi no meio da minha família e eu pensava que Deus estava querendo tratar só comigo e Deus alcançando os meus tinha mais coisa para eu falar aqui eu quero que Deus vai me dar oportunidade outro dia voltar aqui e continuar falando e eu marquei frisei aqui tem um monte de coisa você pode ver aqui ainda que está marcado mas eu não posso passar sabe por que? porque Deus quer continuar falando neste lugar eu quero te deixar um convite amado se você que veio neste sábado sentiu a vontade eu quero te falar você que não está legal que você não está bem se você quer receber uma oração eu quero que você venha aqui na frente isso é para você eu vou chamar o presbítero Fernando para vir tomar aqui de a frente ah nós estávamos ontem ali no mover tudo mas eu quero te preparar irmão não é só para viver o dia de hoje porque de ontem para hoje está fácil de ontem vir para a igreja eu quero te preparar para a semana eu quero te preparar para a semana irmão então eu quero dizer para você porque na situação que aconteceu no sábado quando eu saí eu não imaginava que eu ia ter que passar por isso mas eu saí daqui preparado porque eu estava no altar e Deus ele guardou ele nos levou em paz nós fomos de carro o Senhor nos levou em paz nos trouxe em paz no outro dia Deus falou não tem que voltar nós levamos em paz nossa filha não ficou internada ela está ali está bem nós estávamos querendo entender o que Deus queria fazer com isso irmão muitas das vezes irmão nós temos que entender o que Deus quer fazer porque o diabo ele primeiro trabalha aqui para estruturar aqui e ele sabe ele está ao nosso derredor mas ele sabe ele pega uma brechinha ele entra e ele bate forte e muitas das vezes se você não estiver firme na rocha que é o Senhor a gente dá uma fraquejada eu não quero dizer que você não vai ser sujeito todos foram sujeitos a passar por isso estou dando o meu testemunho para você entender que nós estamos sujeitos a passar por isso tem alguém que não está legal que é esse meu coração quer vir aqui na frente Fernando esqueceu do louvor quando ele estiver tocando aqui irmão eu quero que você venha na frente aqui faz essa direção que Deus tinha me dado quando ele estava me dizendo você que não está legal você que não está bem irmão eu quero te preparar para a semana eu quero preparar você para a semana eu quero que você passe bem uma semana irmão porque o Senhor está falando que vai vir situações mas o Senhor ele vai te fortalecer de uma tal maneira deste culto que você vai sair daqui irmão cheio e amanhã você vai estar e todo o levante que o menino tenta contra a tua vida ele não vai ter legalidade ele não vai ter liberdade para te prostar ele não vai ter liberdade para agir aleluia eu queria falar para aquela moça vem aqui também vem aqui na frente vem aqui é assim irmão uns vai ter que vir amadores e Deus vai ter que chamar pastora vem aqui eu quero que você olhe por essas vidas pode tocar aleluia pode começar a cantar irmão irmão aqui não tem mais emocionalmente não irmão é tudo pela direção de Deus e eu vou falar para você você que está sentindo irmão e quer receber essa essa oração aleluia vem aqui na frente amado vem não perca vai ter quando estava no que vem mas esse novena aqui hoje não vai ser igual para repetir para cantar abastar Deus Deus foca Deus Deus o Meu Deus! Meu Deus! Vá pra nesse lugar! Alaba, canta! Alaba, canta! Ouve, me canta! Alaba, canta! Senhor! Vai trazendo agora! Oh, Espírito Santo! Agora, Deus! Se eu não tô fazendo aqui hoje em vão! É pra desbloquear! É pra desbloquear! Aleluia! Oh, me canta! Pene... Pena! 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 Se abram o céu, o teu reino vem Se abram 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 o teu reino vem Oh, Espírito Santo Fala minha deitada Que me encarga na minha porta Falei minha deitada Que me encarga na minha porta Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Nós perfeitas Tudo nosso Deus Que te abram, Deus O teu Deus Nós perfeitas Tudo nosso Deus Tudo nosso Deus Deus Nós perfeitas Tudo nosso Deus Que te abram, Deus O teu reino, o rei, nossa fé está O nosso Deus, o teu reino, o teu reino O nosso reino, o teu reino, o teu reino O nosso reino, o teu reino, o teu reino O teu reino, o teu reino, o teu reino 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 Meu Deus Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Oh, Oh, Oh O O O O Eu me venho Até aqui o seu me exagino Até aqui o seu me exagino Oh, Alá, Alô, Alá, Astreira Oh, meu Deus O nosso Senhor O meu Deus 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 Obrigado, Deus Glória a Deus Aplauda o Senhor, irmão Legenda por Sônia Ruberti